Galera, aqui é o Marcos Torquato, presidente da grande família Pait, um dos diretores da Federação de Kickbox do estado do Rio de Janeiro, hoje comentarista e entrevistador das lutas profissionais de kickbox. Venho parabenizar a CBKB, a UACO, as delegações aqui no Brasil por um excelente trabalho, por hoje a gente ter o reconhecimento olímpico e ter o dia internacional do kickbox, que é dia 30. Então, meus parabéns a todos os envolvidos, faixas pretas, árbitros, faixas coloridas, vocês são demais. Aqui é Kickbox, sempre em pé, moço!